Boa noite galera, estamos aqui mais uma vez em nosso Donto Peste e hoje vai ser um pouquinho diferente porque vocês pediram muito na semana e nós vamos fazer a live que vocês insistiram bastante, não é Grécia? Sim, com certeza, hoje nós vamos ter vários especialistas aqui falando sobre o assunto que todo mundo está querendo saber E por isso nós vamos então abordar o assunto com os internautas nessa live, com fazer perguntas simultâneas para a gente poder falar aquilo que vocês estão querendo, pediram demais para a gente E nós vamos abordar o tema de fisiologia endócrina pessoal Hoje nós estamos aqui com a doutora Lara Nery e ela vai falar um pouquinho da sua formação e um pouco do que vocês estão querendo saber Boa noite Boa noite, meu nome é Lara e eu sou formada na faculdade de ciências endodológicas e eu vou responder algumas perguntas hoje que alguns internautas mandaram para a gente Então vamos começar? Temos aqui a primeira pergunta que é do Icro, lá de Januária e vamos ver o que ele está querendo saber Sabemos que a região central, denominada de medula adrenal, contém células cromafins que secretam adrenalina e em maior quantidade, noradrenalina Mas o córtex dessa glândula apresenta muitas regiões e células funcionalmente distintas que produzem hormônios importantes para o nosso organismo Mas afinal, como essas células são controladas, você poderia explicar um pouco para a gente de que forma elas funcionam mais detalhadas? Sim, olha a função da célula, ela é controlada por terminações nervosas simpáticas pré-glandionárias E eu vou falar um pouco mais sobre como funciona A parte externa da glândula adrenal, ela compõe a parte endócrina da glândula E ela é subdividida em três partes Tem a zona glomerulosa, que ela é constituída por células alongadas Que produzem um mineralocorticoide, que atua, no caso que ele, perdão, ele faz o balanço do sódio e potássio, entendeu? A zona fasciculada, ela é constituída por células colunares E essas células, elas formam longos cordões E esses cordões, eles formam os glicocorticoides E os glicocorticoides atuam diretamente no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gordura Aí, a zona reticular, ela é uma rede de células E produzem esteroides sexuais Ah, entendi Então, esses glicocorticoides têm algo a ver com a diabetes e a glicemia? Sim, os glicocorticoides no metabolismo dos carboidratos Os glicocorticoides aumentam a glicemia Ou seja, porque elevam a gliconeogênese, entendeu? Aí, a partir da gliconeogênese, ocorre uma síntese de glicose Que é feita pelo fígado, a partir de aminoácidos e outras substâncias Mas, além disso, ocorre uma diminuição da glicose Por conta, no caso, diminuem a glicose para as células, entendeu? As células não utilizam tanto a glicose que nem deveriam utilizar E por que isso acontece? Ou seja, porque ocorre um excesso ou uma diminuição na secreção do cortisol Aí, o cortisol, ele com esse excesso e essa diminuição Pode ocorrer a hiper ou a hipoglicemia, entendeu? Entendi Por conta desse excesso ou dessa diminuição E aí, Marcelo, tem mais uma pergunta para a gente? Tem, sim Que bacana, doutora Nosso colega, nosso aluno da faculdade da FCO, José Gabriel Ele fez uma pergunta bastante interessante Esses corticoides, eles têm efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores, não é isso? Exatamente E como é que isso funciona? Explica pra gente, por favor Sim, olha, na parte anti-inflamatória O cortisol, ele inibe as reações inflamatórias Ou seja, ele vai dificultar a ruptura das membranas do lisossomos, entendeu? Sim E por que ocorre essa dificultação? Porque a ação desse hormônio, ela inibe a liberação das enzimas proteolíticas, entendeu? As enzimas proteolíticas, elas participam do processo inflamatório E já o processo imunossupressor, ele vai suprimir o sistema imune, entendeu? E por diminuir a produção de anticorpos, vai diminuir várias coisas É anticorpos, a atividade fagocetária das células neutrófilos E os exófilos circulantes e a célula T Que bacana! Interessante, né? Que mais! Foi? Então, aqui encerra a entrevista com a doutora Lara E nós vamos chamar mais um convidado pra conversar com a gente Até mais, tá? Muito obrigado, doutora Estamos de volta com a nossa live, nossa OdontoCast Hoje que a gente trouxe pra vocês especialistas Pra tratar dos temas que vocês pediram pra gente a semana inteira Sim Não é, Grécia? Com certeza Aqui é assim, né, Grécia? A gente não fica devendo nada Exatamente E a gente tá aqui porque vocês estão aí Então sinta o dedo no like pra fortalecer o canal E a gente tá sempre junto com essa força Legal, pessoal? Tamo junto! Tchau! E agora nós vamos com outra convidada aqui do nosso OdontoCast Que é a doutora Carolina Guiar Boa noite, doutora Boa noite Hoje ela vai falar sobre o paratormônio e vitamina D com a gente Solta aí, Marcelo, a próxima pergunta Boa noite, doutora Boa noite É um prazerão ter você aqui com a gente O prazer é meu Gabigol, um aluno do nosso da FCO Acabou de mandar uma pergunta muito interessante Ele quer saber sobre as glândulas paratireoides Sabemos que são divididas em duas partes superiores Duas inferiores e fica localizada atrás da glândula tireoide Essas glândulas produzem um hormônio chamado paratormônio Explica pra gente e pro Gabigol como é que funciona Então, o paratormônio tem um papel fundamental de equilíbrio no cálcio e fosfato Ele auxilia na absorção do cálcio proveniente da alimentação E protege do organismo de grandes perdas de cálcio na urina E ele também é o maior regulador de metabolismo de cálcio Desculpa, gente E uma vez liberado, ele age em três órgãos-alvos principais Age diretamente nos rins e nos ossos e indiretamente no intestino Muito bacana, doutora Doutora, uma dúvida minha Qual a relação do hormônio paratormônio com a vitamina D no suco? Então, uma ação importante do paratormônio no rim É estimular a síntese de forma biologicamente ativa da vitamina D3 A vitamina D é um esteroide produzido a partir do colesterol Ela existe no corpo sob duas formas A D2, que é proveniente da dieta Em especial dos vegetais E a D3, que é sintetizada na pele E também proveniente da dieta Como, por exemplo, bacalhau, ovos, etc As duas são bastante semelhantes e têm ações idênticas Por isso que quando a gente fala, a gente usa o termo vitamina D Que bacana, doutora A gente sabe que o seu tempo está muito corrido Que você combinou com a gente Mas tem que fazer só mais uma perguntinha? Sim, pode fazer Nosso ouvinte, nosso internauta Agora também aluno da FCO O Jorge de Arrascaeta Acabou de fazer uma pergunta muito bacana Ele quer saber como que o PTH Ele consegue realizar a sua ação no intestino Então, a ação do paratormônio no intestino É de aumentar a absorção de cálcio E é realizada de maneira indireta Via vitamina D Pois este órgão não possui receptores para este hormônio Entendeu? Que bacana É isso Muito obrigado, doutora Obrigada a vocês Muito obrigada, doutora Carolina E ficamos por aqui E vamos chamar o nosso próximo convidado Vamos fazer um intervalo antes Você pode ficar à vontade Para comer os algadinhos Muito obrigada